Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FilipeMG, eu sou o Filipe e galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui jogando Forza Horizon 5 pela primeira vez. Eu acho muito importante quando a gente traz algo assim pela primeira vez, algo lançamento, assim como eu fiz no passado com Forza Horizon 4. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e se você quiser ver lives e gameplays do Forza Horizon 5, eu vou deixar aí em cima aí no card o meu canal de corridas, que é rapidão. Então, se inscreve lá que vai ter muito Forza Horizon 5, beleza? Então, vamos lá começar o jogo aqui, ele tem algumas configurações iniciais para fazer, né? Eu já silenciei a música, certo? Você tem aqui o modo qualidade ou o modo desempenho, eu prefiro o modo qualidade para ficar bem bonito para vocês, tá bom? E vamos lá começar o jogo, ok? Aqui eu tenho que escolher meu apelido, dei aqui aquele apelido. Aqui, ó. Esse apelido. Ali tá mostrando, né, os comandos básicos do Forza, né? Direção, freio de mão, visão livre, né? Retroceder, eu não gosto muito do retroceder. Eu acho que eu deixei desativado, não tenho certeza. Vamos lá, para a gameplay, hein? O México. O México, agora sim, hein? Juntos, podemos explorar as maravilhas e as belezas do México. Sinta a verdadeira liberdade. Sinta a vida. Vamos juntos como amigos e família. Vambora, vamos curtir a viagem. Eita! Botando fogo. Fogão, La Gran Caldeira. Acho que era isso que estava escrito. Sumiu muito rápido. Eita, já sou eu? Sou eu. Tá bonito ou não tá? Tá bonito ou não tá? Eita! Olha, segue aquele carro. Tá ok. Nossa, velho. Arrepia, viu? Olha! Olha! O trânsito está um pouco intenso por aqui. Cuidado, hein? Estamos chegando. Caraca, chegamos no meio de um... Deu uma corrida de circuito ali, eu acho. Fazendo novos amigos, é? Aproveita aí. Temos que fazer outra entrega. Opa! Nossa, olha a qualidade disso, velho. A franquia Forza é sempre assim, né? Lindo jogo pra dar uma volta. Já colamos no chão acelerando. Eita! Como assim? Uma Porsche atravessou meu caminho ali, ó. Eita! Bicho, tá pegando lá no fundo lá, ó. Eu retroceder? Lógico que não. Tô indo bem pra caramba. Eita! Vamos ter que atravessar isso tudo. Olha! Insano, hein? Literalmente! Eita! Nossa, quase! Ainda bem que cortou na hora, se não é acidentar ali, velho. Quem será agora? Uai! Ou um pode ser agora. Que isso? Nem esperar a contagem. A coisa pode ficar feia. Ralizão agora? Ralizão? Trovões selvagens. Trovões selvagens. La selva. Eita! Essa que eu gosto. Essa que eu gosto. O jogo tá muito bonito. Essa Porsche aqui, eu acho que é um dos carros mais bonitos que eu já vi em todos os jogos de corrida. Desde o Top Gear Rally do Nintendo 64. De вообще, não é? Não! Um voto! 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 E aí e a chuvinha E aí Eita já caiu um carro aqui ó E aí e reduzir ali para não bater nele a nossa os reflexos estão incríveis velho E aí a nossa a calma lá sem retroceder filhão se arrependimentos E aí e maravilha e será o que que eu vou ver então E aí e olha é bonito bonito a rota rumo ao horizon babaja barra né não sei como é que fala o louco já vamos chegar no festival não olha aí a mercedão rapaz eu não quero acelerar muito porque eu tô com medo de acidentar esse carro velho é eu mesmo vulgo salsicha olha a toda toda vegetação tá muito bonita vamos ver em eu acho que é esse sou eu hein o AMG meu carro nossa segurou bem na curva viu olha tá top viu a nossa Opa, aí sim, conquista desbloqueada. Boas-vindas ao México. Beleza, aqui tá falando pra gente escolher o personagem, né? Já escolhi aqui. Eu acho que eu não vou alterar muita coisa nele. Afinal, o personagem nem aparece tanto assim, né? Vamos deixar assim. Tá bacana. Olha, que legal. Dá pra pôr prótese nos personagens, olha. Muito bom isso, hein? Muito bom, eu curti. Mudança, tem uns gêneros aqui também. Ok. Escolhemos o personagem ali. Tem muita coisinha que dá pra alterar ali. Desde colocar prótese no personagem, até mesmo escolher o gênero do personagem. Isso é muito legal. Aí, ó. Ó a MG. Chegamos. Salsicha! Salsicha! Galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Uma gameplay aí do Fuzzle Horizon 5. Espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso comecinho aqui. Se você quiser acompanhar mais vídeos de Fuzzle Horizon 5, eu vou te indicar o meu canal rapidão, que lá vai ter tudo sobre o Fuzzle Horizon 5, incluindo as caçadas dos carros de celeiro. Eu acho que tem carros de celeiro aqui, mas se tiver, vai tá lá. Beleza? É isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever aí no canal se você não for inscrito, ativando o sininho pra você não perder os vídeos futuros. Eu ficando por aqui. Falou! E até o próximo Fitcho! E até o próximo Fuzzle!